Que bênção! Glória a Deus! Fique em pé aí onde você está. Que manhãzinha fria, não é verdade? Mas graças a Deus que nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. O nosso Deus merece todo tipo de sacrifício, de dificuldade que a gente supere para encontrar com Ele e com os irmãos. Não é verdade? Ele merece muito mais. E eu tenho certeza que você que escolheu estar aqui nessa manhã conosco, vai ser muito abençoado. Porque você escolheu a melhor parte. A parte de estar na presença do Senhor, junto com a igreja do Senhor Jesus, junto com os seus irmãos em Cristo. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz, você escolheu a melhor parte hoje de manhã. A melhor parte é estar junto com o Senhor Jesus, em adoração, em louvor. Bem dizendo o seu nome. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã. Você que está nos assistindo pela internet, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Curitiba. E nós queremos glorificar o Senhor junto com você também. Vamos adorá-lo, orando nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos acordou e o Senhor nos trouxe para esse lugar, esse lugar bendito, Senhor. Esse lugar que é separado para que nós glorifiquemos o teu nome juntos. Por isso, nessa manhã, apesar, Deus, todo esse frio, de toda essa dificuldade, nós estamos aqui nesta manhã para te glorificar. Para dizer que o Senhor é a razão da nossa existência. A razão de nós estarmos juntos, de nós nos levantarmos, de nós vivermos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós escolhemos a melhor parte. E a melhor parte é ter um encontro contigo. Por isso, nós queremos te pedir, Jesus, vem neste lugar, nesta manhã. Nos visita, nos toca, fala conosco. Porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz. O salmista um dia fez uma oração, uma coisa eu peço ao Senhor. E eu a buscarei. Que eu possa habitar na tua casa, Senhor. Na tua presença, por toda a eternidade. Essa é a nossa oração, nesta manhã. Senhor Jesus, uma coisa nós te pedimos. Que nós possamos habitar na tua presença. E nós te louvamos. Porque a tua promessa. É de que o Senhor estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco nesta manhã. Nós te honramos, Jesus. Nós fazemos a ti um trono de louvores. Vem e reina neste lugar. Tu que és o rei absoluto da nossa vida. Nós te entronizamos. Declaramos que só o Senhor é rei deste culto. Deste ajuntamento. Só o Senhor é rei. E nós te queremos acima de tudo. Bendito és, Senhor Jesus. Em teu nome que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Senhor, eu te quero acima de tudo. Acima de todas as coisas. Eu te quero mais. Fica para o Senhor. Eu te busco. Eu te busco. Te procuro, eu te procuro, Deus. Quero ouvir todas. Senhor, eu te quero mais. Quero cantar-te. Eu te busco. Eu te busco. Senhor, eu te abrigo. Eu te busco. Eu te busco. Eu seguo. Parulhar o mundo. Com ação. A coroa conquista. Vou lutando. Nada pode me perder. Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais Senhor, te quero Quero ouvir mais Senhor, te quero mais Quero contarte Tua paz eu quero Senhor, te quero Mais Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Mais Quero contarte Tua paz eu quero Senhor, te quero Mais Senhor, nós te adoramos Te bendizemos, Deus Na beleza da tua santidade Nós te honramos Diga, Senhor, te quero Senhor, te quero Quero ouvir Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero Quero ouvir Tua voz Quero ouvir Tua voz Senhor, te quero Senhor, te quero Senhor, te quero Quero contarte Tua paz eu quero Senhor, te quero Mais Quero ouvir Tua voz Quero ouvir Tua voz Eu quero ele Sem eu te quero Mais Amém Glória seja dada ao nosso Deus Tem alguém aqui que nos visita Pela primeira vez? Levanta a mão Opa, dê uma olhadinha aí do lado Estou vendo o irmão ali Do meu lado esquerdo Aonde mais? Aqui no meio Levanta a mão bem Alto aí, opa, tem gente aqui Você que é da igreja Chega junto desse pessoal agora Dá um abraço Você seja muito bem vindo A nossa igreja Que coisa boa Como a gente fica feliz Em receber gente nova aqui no nosso meio Quando acabar o culto Você procura nossos irmãos ali Da introdução E você vai receber uma lembrancinha Da igreja Não deixe de ir lá pegar Uma lembrança nossa Pra você não esquecer mais da gente Eu sei que não vai esquecer Mas a gente preparou com carinho pra você Amém? Gente, que coisa maravilhosa a gente está na presença de Deus E Davi lá no Salmo 8 Tu vai dizer Senhor Quando eu olho os céus As obras que tu criaste Quando eu olho as estrelas Eu fico pensando Quem é o homem Pra que o Senhor Pra que o Senhor se lembre dele? Quem é o filho do homem Pra que o Senhor o visite? Quem somos nós, querido? Pra sermos visitados por esse Deus Mas a Bíblia diz uma coisa linda Senhor, a Tua natureza Eu só posso dizer Como o Senhor é grande Grande os és Tu Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Quando eu maravilhado O tempo é Tua Em minha serviação O céu e a terra Aos vastos oceanos Fico a pensar Em Tua Diga pra Ele, querido Porque Ele é digno E caminou A glória de Senhor Grande os és Tu 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 Ao caminhar Nas matas e florestas Escuta as aves Todas a cantar Olhando os montes, vales e campinas Em tudo vejo o Teu poder Sem paz Em tudo vejo o Teu poder Sem paz E caminhar Grande os és Tu Grande os és Tu Grande os és Tu Grande os és Tu Quando eu medito Quando eu medito em Teu amor Teu grande te oferecer Teu Filho sob o altar Maravilhão Maravilhado Maravilhado Agradecido Venho Também a minha vida Te ofertar E caminhar E caminhar E caminhar A glória de Senhor Grande os és Tu 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 Agora só os vasos, só a congregação E quando, enfim, Jesus vier em glória E ao vosso e leste então me transportar Adorarei, prostrado e para sempre Grande ojo és tu, meu Deus me indicando Com toda a força da sua alma Então me ama por ti, Senhor Grande ojo és tu, grande ojo és tu Então me ama por ti, Senhor Grande ojo és tu, grande ojo és tu Aleluia! Let's sit back in. E nós continuamos o nosso culto de adoração a Deus Onde agora você fica informado de tudo o que acontece nos ministérios da nossa igreja Este mês, você já sabe, nós estamos no mês de missões Vem aí o missionário, o nosso congresso missionário E fique ligado, você, pai, mãe, traga os seus filhos para o Missionar Kids Que acontecerá também junto com o congresso Nós do Estação 226, o Ministério Infantil da nossa igreja, temos um sonho Preparar um material para que as crianças conheçam a Jesus com a nossa realidade e identidade Bem brasileiro Você pode nos ajudar e nós precisamos da sua ajuda Olhe no boletim as diversas áreas que serão necessárias para este projeto Existem outras que você pode sugerir Entre em contato comigo pelo telefone 99683512 Ou pelo meu e-mail que está na tela Após os encontros doutrinários realizados aqui na nossa igreja sobre batalha espiritual A Escola Bíblica Dominical também estará estudando este assunto Então você é convidado para participar Você tem aí as informações dos dias, dos horários Entre em contato com a Anne no 3914309 Não perca! Você já pensou em aprender sobre casamento com a cultura árabe? Pois é, este é o tema de um jantar que acontece dia 20 de setembro, às 7h30 da noite Os proletores serão o Pastor Calixto e a Silvana Não perca! Garanta o seu convite no final do culto lá nos estandes Eu venho para este lugar do culto lá nos estandes Para trazer o sacrifício de graça Pau down before you see your face O que acontece na PIB vai ficando por aqui lembrando dos nossos aniversariantes Feliz aniversário! Que Deus abençoe a sua vida! E você fica com as imagens do último retiro do DOXA O grupo de jovens adultos da nossa igreja Você, jovem adulto, é convidado a participar A cada 15 dias, aos sábados, às 7h30 da noite Que Deus abençoe e até o próximo domingo! Bom dia, meus irmãos! Eu quero, antes de apresentar os bebês Lembrar os irmãos do nosso retiro integrador no próximo sábado Então, todo irmão que será batizado no domingo 28, é isso? 27? Retiro integrador no próximo sábado Saída da igreja às 9h da manhã Almoçaremos lá, teremos um lanche da tarde Um conselho de amigo Almoçem pouco, porque o lanche é muito gostoso Tá? Então, sábado Vamos sair daqui às 9h da manhã É... Outra coisa também Que eu esqueci agora Mas nós temos conosco ali o pastor Paulo Lima Queria que ele ficasse em pé Mas o pastor Paulo veio de Brasília Está por aqui meio perdido, né? Procurando casa É um prazer tê-lo conosco Que Deus o abençoe Tá bom? Queria convidar aqui à frente O... O Caio A Bruna O Enzo E a Isabela Que eles trouxessem seus papais E os seus parentes Né? Se estivessem chegando aqui Pode vir todos os familiares O Caio Eu conheço bastante, né? Conheço um pouquinho o Caio O Caio Pra quem lembra do irmão Chulipa Mãe do Irge, né? O Caio é neto do irmão Chulipa, né? É o Chulipinha Aí eu falei isso lá na família Não gostaram não Dizem que é Fatuxi É Fatuxinha Então Fatuxipinha Ficou Fatuxipinha, né? Fatuxipinha Estava vendo Sabe o que quer dizer Caio? Alegre Feliz Contente Puxou o avô, viu? A avô alegre Aqui está o pai O Fabrício O padrinho aqui da, né? Da família Querido Tudo bom? Cadê os familiares do Fabrício e a mamãe Estão ali? Chega aqui Cheguem aqui os familiares Por favor Sobe aqui Vem todo mundo Podem chegar É um momento solene na vida da família Nós não temos o hábito de batizar crianças recém-nascidas, né? Pequenas Então nós apresentamos a Deus Aí quando elas crescem Aí nós então batizamos quando elas professam a fé em Jesus O batismo é para aquele que crê Ela ainda é inocente É pura Ainda não sabe Muita coisa, né? E então Cadê a Bruna? Cadê a Bruna? A Bruna está ali Olha que coisa linda Temos que apresentar, né, pastor? Agora é com o irmão O negócio de apresentar é com o irmão Deixa eu começar aqui então pelo Caio Será que vem aqui no meu colo? Ok, vamos ver É, tá bom Vamos aqui Opa Tá feio esse, ó Vamos lá Um, dois, três Isso aí não Tá melhorando, né? Deixa eu ver aqui Você que vai segurá-la aqui? Isso Aqui Será que ela vem comigo? Vamos lá Vamos ver aqui A Bruna Tá? Vamos ver Aqui Aqui assim, ó Ó Ela gostou de ser filmada Você viu? Aqui, ó Não vai Né? Mas deve ser arteira, né? Você já viu o narizinho dela? Levou um tom, putadinha dela É Tá aqui, querida Segura aqui Opa Agora, esse aqui É o Enzo Você vai sentir frio Olha aqui o Enzo, ó Olha aqui Tá querendo abrir o olho, viu? Né? Ah, que sono que eu tô Olha só Que legal A Rafaela Vem cá, Rafaela Vamos fazer um close aqui na Rafaela Põe a tiara aqui, ó Vamos fazer bem bonito aqui Eu quero ver um ó bem bonito, hein? Ah, olha só Que bom Então vamos agradecer a Deus Por essas crianças, né, pastor? E como é que vamos fazer aqui? O senhor vai segurar uma? Vai Onde é que tá minha esposa aqui? É Cleusa Vem cá Segura Vem Vem pra cá Segura lá Tá? E a gente Ah, não Ela tá tão quietinha Tadinha Eu falei que ela é levadinha Mas não é não Vem cá Não é? É aqui Queria convidar você pra ficar em pé Estender sua mão pra cá Pra gente orar por essas crianças, né? E agradecer a Deus pela vida Agradecer a Deus pelo privilégio De a gente tê-las, né? E pedir a bênção do Senhor sobre elas e sobre suas casas E esse é o momento quando Cada um de nós aqui, né? Igreja e família Assumimos responsabilidades Pra levar e ensinar e mostrar o caminho do Senhor Pra essas crianças Vamos orar a Deus Pai querido, nós estamos aqui com essas crianças, Senhor Que nos são tão preciosas Que nos são tão caras Que nos são tão especiais E nesta hora, Pai Queremos pedir Estende o Senhor a Tua mão de graça sobre elas De tal maneira, Senhor Que elas possam crescer Se desenvolver E serem em todo o tempo Sustentadas pelo Senhor Que o Senhor possa revelar a Tua graça O Teu amor E que elas se desenvolvam no poder do Senhor E que cada dia, Senhor Seja um dia de bênção na vida delas E que desde agora o Senhor esteja marcando Aquele momento Quando pela fé Cada uma delas, Senhor Por livre vontade Há de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida E que nós, igreja E que nós, família Possamos ser instrumentos do Teu amor Que ensinem essas crianças O caminho que devem andar Põe a Tua mão de graça E permita que em cada um desses lares A paz do Senhor Jesus reine É aquilo que oramos no Teu nome, Senhor Amém e amém Você pode sentar-se Aê, parabéns, viu Aê, que bom Parabéns, viu, querida Obrigada Parabéns Que festa bonita, não é Que delícia Espero que minha esposa não esteja aqui Mas dá vontade de ter mais, né Não é Que gostoso, né Tá bom Gente, nós temos também sempre Em alguns momentos da igreja Oportunidade de ouvir testemunhos Isso traz Tanta bênção pra mim E pra você E edificação pra nossa vida E tá programado pra essa manhã Um tempo também de testemunho Eu queria chamar aqui Se está aqui, por favor A Célia Pra nos ajudar Isso Bom, querida Chega até aqui Célia vai estar falando um pouquinho Do que Deus tá fazendo Tem feito na vida dela Nós estamos chegando No nosso momento de oração Daqui a pouquinho E então nós vamos Ouvir aquilo que Deus tem feito O que Deus tem falado ao coração E tem feito de diferença na vida E querida, a gente quer dizer Que é uma bênção Estar com você aqui E que Deus abençoe muito E fale Através de você No nosso coração Tenho certeza Que Deus tem uma palavra pra gente Através de você Deus te abençoe Bom dia, irmãos Pra mim É um motivo de muita alegria De estar aqui hoje Porque eu há mais ou menos Uns 30 anos Eu ouvia falar de Jesus Mas nunca prestei atenção Nunca quis saber nada Eu Um ano atrás No mês de setembro Eu vim aqui pra Curitiba Pra casa da minha prima E ela me trouxe nesta igreja Onde o pastor Fernando Brandão Estava pregando E E ouvindo aquela pregação Dele Fiquei Tocada Eu que vinha Irmãos De um lar Espírita Eu era espírita Eu era feiticeira Eu lia cartas Eu incorporava entidades Eu estava acorrentada Nas mãos Do inimigo Mas ao ouvir aquela pregação Do pastor Eu me converti E quando o pastor Fernando Brandão Falava sobre Cornélio Parece que ele já nem dizia Mais o nome do Cornélio Parece que ele dizia Célia Se acorde E foi então Irmãos Que eu me converti Entreguei minha vida Nas mãos do Senhor Estou feliz Estou realizada Voltei pra Lages Santa Catarina Onde eu moro E lá Após cinco meses Eu já Fui batizada Nas águas Lá nós temos O nosso pastor Rui De Andrade E sua esposa Gi Que é uma família Que eu ganhei E a minha igreja Também É uma família E eu estou muito feliz Com Jesus Jesus ter me abençoado Ricamente Irmãos Olha Eu passaria noites E dias Acho que mais um ano Aqui contando Tudo que Deus tem feito Na minha vida Eu quero dizer Pra alguém que estiver aqui Que estiver na mesma situação Que eu Ou pior Ou parecida Olha Tem jeito Jesus pode fazer tudo Por você E você pode ser feliz Porque eu estou realmente Feliz com Jesus E agradeço A Deus E essa oportunidade De estar aqui hoje De estar viva De estar servindo Jesus Pra mim é uma maravilha Eu digo irmãos Que se for pra mim Voltar àquela vida Então que Jesus Me leve antes Que eu não quero Jamais Eu quero ficar firme Nos caminhos do Senhor E que Deus abençoe Os irmãos E amém Aleluia Que coisa linda Amém Queridos Tem jeito Tem jeito Com Jesus Graças a Deus Muito obrigado Célia Pela sua palavra Deus abençoe muito Vamos estar lembrando aqui Dela também No nosso momento de oração Queria convidar aqui Aqueles que estão Preparados Para o Céu Dex Nesse ano O pessoal do Céu Dex Está aqui Se está por favor Eu queria chamar até aqui Para que a gente pudesse Reconhecer essa turma Está aqui ou não? Acho que não Tá bom Deixa eu fazer uma rápida Palavra sobre isso A Cleusa já está vindo aqui Também para o nosso momento de oração Mas nós No ano passado Começamos um projeto Chamado Céu Dex Nasceu no coração De alguns membros Da nossa igreja O Wagner E a Peg E eles Investiram tempo E recursos Ali deles E da empresa Para Em parceria com a igreja Visitar pessoas E evangelizar pessoas Então Nós estamos relançando Esse projeto A partir da próxima semana Sem ser Segunda-feira amanhã Na outra Nós estaremos Começando esse projeto E por que falar disso Com você nessa manhã Ou neste domingo? Porque O projeto é exatamente Essencialmente Para evangelização Para trabalhar com pessoas Que ainda não conhecem a Cristo E o nosso Convite Para a igreja Para todas as células Eu falo também aqui Para todas as células Mas para você Membro dessa igreja Comigo É que Você pode ajudar Esse projeto Da seguinte maneira Você deve pensar Nesses próximos dias Hoje de preferência Se você ainda quiser No final do culto Você pode Deixar no estande Ali Das células A sua inscrição Mas Você vai fazer Um Pedido Para essa visita Você encomenda Uma visita Para um amigo Para um familiar Para alguém que você conhece Um colega de trabalho Que não conhece a Cristo E essa turma Então vai Ali Com o uniforme Todo do correio E eles vão Entregando uma mensagem De Deus Para aquela pessoa Que você então Pediu que recebesse a visita Tá Então Esse projeto Começa Daqui a uma semana E nós gostaríamos De ter você Envolvido nisso Com a gente Como é que você faz Para se inscrever Ou para inscrever Um amigo seu No final do culto Você pode chegar ali No estande das células E você vai deixar O nome O endereço Do seu amigo Da pessoa Que vai receber a visita E um telefone De contato Mas deixa também O seu nome E o seu telefone Para que a gente possa Depois Pegar mais informações Com você E preparar essa visita Que vai acontecer No próximo mês inteiro Eles vão estar Todas as noites Visitando pessoas E evangelizando pessoas Nessa cidade Então eu conto com você Ore por isso E participe assim também Evangelizando pessoas Nesse mês Como é bom né Ouvir tanta coisa boa E que testemunho Célia Louvado seja o Senhor Que Deus continue Te abençoando E que nós possamos Trazer aqueles Que nós conhecemos Os nossos parentes Porque o Senhor Faz a obra né A gente ora A gente faz a nossa parte E o Senhor faz Todo o mais E o mais abundantemente Além Bonito aqui né Mas quem vai falar É meu marido Então deixa eu ficar quietinho Eu queria chamar o Tiago E a Maiana Se eles estiverem aí Estão sendo transferidos Para Porto Alegre E nós gostaríamos De estar orando por eles Nesta manhã E se despedindo É sempre muito triste A gente se despedir Das pessoas que amamos né Mas a gente quer estar Orando por eles Queria que nós estivéssemos Orando pelo pastor Anselmo E o Paulo Davi Que estão aduentados Eu queria que a Rosângela Ficasse em pé Cadê a Rosângela? A Rosângela tem vivido Um tempo muito difícil Fica em pé por favor Rosângela Eu queria que os irmãos Olhassem Porque quando a gente olha A gente guarda no coração Está aqui na minha frente Olha Quem não estiver procurando Aqui perto da câmera Rosângela Há algum tempo Sofreu um acidente Muito sério E tem sofrido Alguns atentados Está sendo assim Uma situação muito difícil Na vida dela E eu queria que nós Estivéssemos orando Pela sua vida Desse acidente A visão dela Está bem prejudicada Mas nós cremos Num Deus poderoso Que pode cuidar Que pode tratar E livrar Rosângela De todo mal Porque se Deus É por nós Quem será contra nós Que Deus te abençoe E a tua família Que vai estar orando Por você Durante toda essa semana Conte conosco Viu querida Que Deus te abençoe Nós vamos estar orando Também pela família Da Juscirene Que teve uma perda Fiquei sabendo agora Pelo pastor Edson Que Deus abençoe E trate o coração De vocês E também Duas situações Tão tristes Meus irmãos Tem uma família Que acabou de perder O filho único Eles foram É a Margarete O Samuel Eles não são aqui Da igreja Mas são conhecidos De membros Aqui da igreja E eles levaram O filho Para o hospital Porque não estava Passando bem Menos de 24 horas O filho faleceu Então Imagine a dor Desta família Precisamos orar Por eles E também A Luísa 15 anos Está com parada Respiratória E os médicos Não conseguem Descobrir O que acontece Esse negócio De médico Não conseguir descobrir O que acontece É complicado Não é? Então nós precisamos Orar pelos médicos Também Que Deus os abençoe Que Deus dê um são Do Espírito Santo Porque as famílias As pessoas Que estão adoentadas Ficam numa ansiedade Tão grande Para descobrir O que está acontecendo E ser tratado Não é verdade? Mas que o médico Dos médicos Esteja tocando Os médicos Os nossos aqui Da igreja Os médicos Dos nossos hospitais Aqui em Curitiba E que nós estejamos Também orando Pelos nossos governantes É tempo de eleição Que o Senhor Nos oriente E que o Senhor Abençoe os nossos governantes Amém? Aqueles que puderem Se ajoelhem comigo Na presença do Senhor Senhor nosso Deus Nosso Pai querido Nós te somos Tão gratos Meu Pai Por tudo Que o Senhor Tem feito por nós Obrigada Pai Porque apesar De tantas dificuldades De tantas lutas Como a Rosângela Senhor Como estas famílias Enlutadas Como tantas situações Apesar das dores Nós podemos contar Com Deus maravilhoso Poderoso Que é por nós E se o Senhor É por nós Quem será contra nós? Obrigada Pai Porque não importa O tamanho do gigante Importa sim O tamanho do nosso Deus E o Senhor É aquele que promete Que estará conosco É aquele que promete Que lutará por nós E nós te agradecemos Porque o Senhor Já venceu na cruz Por nós Obrigada Pai Por este tão grande amor Amor Pai Tão grande E libertador Que liberta Senhor De toda e qualquer situação Que o inimigo Tenta nos amarrar Obrigada Pai Porque podemos ouvir Através da Célia E como ela Tantas vidas aqui Que um dia Senhor Foram libertas Das amarras de Satanás Que esta manhã Que este dia Seja um dia E uma manhã De libertação De cura De conversão Pai Ao único Deus Verdadeiro Senhor O nosso Salvador Jesus Ah Pai Derrama-te sobre nós Senhor Derrama da unção Do Teu Santo Espírito Senhor Nesta manhã Nesta noite Poderosamente Que possamos ver Grandes coisas Do Senhor Acontecendo No nosso meio Senhor Surpreenda-nos Em nome de Jesus Ó Deus Bendito e poderoso Toma os nossos Enfermos Toma Senhor Esta família Que perdeu O Filhinho Senhor Jesus Ah Deus Tenha misericórdia Deve estar doendo Tanto, tanto, tanto Senhor Mas o Senhor Promete Que vai derramar Do Espírito Consolador Derrama-te Senhor Sobre eles Cuida deles Pai Toma-os nos Seus braços Senhor E Deus Nós clamamos A Ti sim Que o Senhor Deu um são Do Teu Santo Espírito Sobre os médicos Ó Deus Estes servos Teus Filhos do Senhor Que precisam Da capacitação E da unção Do Senhor Para um diagnóstico Para situações Pai Que lhe fogem As mãos Que o Senhor Os toque Que o Senhor Os abençoe Que o Senhor Cuide deles E que o Senhor Os use E que aqueles Que já Te conhecem Possam Não curar Apenas o corpo Mas curar O Espírito Através do Senhor Ó Deus Ó Deus Bendito e poderoso Nós Te agradecemos Porque hoje É um dia De festa Um dia Senhor Em que estamos Colocando diante Do Senhor As nossas primícias Para abençoar Aqueles menos Favorecidos Ah Senhor Senhor Jesus Muito obrigada Por tudo que o Senhor Em nome de Jesus Nós oramos Amém Senhor Amém Vamos ficar em pé Irmãos Vamos adorar O que nós podemos Entregar É a nossa vida Vem o Senhor Minha vida Oferecer Pela oferta De amor E sacrifício Quero minha vida O Te entregar Como oferta Vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Vem o Senhor Minha vida Vem o Senhor Oferecer Como oferta De amor E sacrifício Quero minha vida A Te entregar A Te entregar Como oferta Viva em Teu altar Pois Pois pode adorar Foi Foi Que eu nasci Por Tremi 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 Estar Estar ao Teu lado Estar ao Teu lado Pois pra Te adorar Foi que eu nasci Por Tremi 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 E Deixa Jesus Ser o Senhor Da Nossa Vida Essa é a verdadeira oferta Quando eu e você Nos colocamos Nas mãos Do Todo Poderoso E assim A nossa vida Se torna Um testemunho De adoração A Deus Hoje Nós estamos Celebrando O dia O domingo Das primícias Que são Ofertas Em alimentos Que nós pedimos As células Da igreja Que estivessem Coletando Arrecadando E que trouxessem Uma vez por mês Aqui na igreja Essas cestas Que estão aqui Que serão Distribuídas As pessoas Que necessitam Então se a sua célula Ainda não trouxe Hoje a noite Você vai dar um jeito De trazer E a gente poder assim Partilhar Aquilo que Deus Tem nos dado As primícias Eram uma oferta Levantada No tempo Do antigo testamento Onde O primeiro Fruto Né O primeiro Fruto Primeira Primeira Grão Que amadurecia Era colhido Em separado E era então Trazido Para o templo Como uma oferta Pela fé De que a colheita Seria boa Né E Deus tem nos dado Pelo menos o que couber E nós podemos repartir Com pessoas Então eu desafio você Se a sua célula Esse mês Não trabalhou Traz domingo que vem Traz agora Semana que vem E a gente vai estar junto Partilhando Dessas coisas Tá bonito aqui Você viu a carroça Que bonita Que ficou Né E aí Deu um trabalho Para arrumar essa carroça Que você nem imagina Viu Né E Daí Depois que eu fiquei Tão feliz De ver a carroça Alguém disse assim É conseguimos a carroça Porque está quebrada Se tivesse funcionando Tinha um burrinho Puxando E estava alguém Trabalhando Né Mas está bonito aqui Né E está vendo aqui Do meu lado esquerdo Esse é um outro presente Que nós recebemos Para a construção Olha que benção Né Uma doação desse carro Para a gente vender E poder Continuar a obra Né Que a partir de amanhã Vai ser concretado Mais uma parte Da outra laje Lá E se Deus quiser Deus tem nos dado O suprimento Para cada dia E eu convido você agora Enquanto nós louvamos a Deus A consagrar o Senhor O seu dízimo A sua oferta alçada E desafio você A colocar hoje Uma oferta especial Para a construção Enquanto nós adoramos E bendizemos O nome do Senhor Por favor Tudo vem de ti Senhor Tudo vem de ti Senhor E das tuas próprias mãos E das tuas próprias mãos Te damos E das tuas próprias mãos Te damos E das tuas próprias mãos Te damos E das tuas próprias mãos E das tuas próprias mãos E das tuas próprias mãos E das tuas mãos Nós já vimos cantando Nós já vimos cantando Essa música Tenho certeza Que vocês já aprenderam Tente com a gente Tudo vem de ti Senhor Tudo vem de ti Senhor Tudo vem de ti Senhor E das tuas próprias mãos Te damos Te damos E das tuas próprias mãos E das tuas próprias mãos Te damos Quem é semelhante a ti E a quem pode ser preparado Deus que tudo fez Tudo é teu Quem é semelhante a ti E a quem pode ser comparado Deus que tudo é teu Deus que tudo fez Nós a verdade Nós a verdade E das tuas próprias mãos Nós te devolvemos Senhor Porque tudo é teu 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 Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Diga eu sou teu 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 Deus que te damos Quem é semelhante a ti E a quem pode ser comparado Deus em toda vez Tudo em Deus Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, Jesus Nós te levamos porque tudo que nós temos Tudo que nós somos, Senhor Vem de Ti Não há nenhum outro Deus além de Ti, Deus Tua palavra diz, Senhor, lá em Filipenses 2 Que o Teu nome, Jesus, é um nome que está acima de todo o nome Acima de todo o nome que está no céu, na terra Todas as pessoas, todos os seres se curvam diante do Senhor Porque o Senhor é um Deus que está acima de tudo que existe E nós queremos Te bem dizer nessa manhã Te glorificar Te honrar Na beleza da Tua santidade Porque através de Ti Todas as coisas foram criadas Inclusive nós, Senhor Inclusive nós Fomos criados através da Tua palavra E nós Te honramos E nós Te honramos Nessa manhã Porque não há Deus Além do Senhor E nós somos propriedade do Senhor Deus Somente Deus E é o amor E o que nele há O ser que pode respirar Existe pra mostrar Existe pra mostrar A glória do Senhor Deus Somente Deus Os Teus bestílios pode revelar Os Teus bestílios que jamais Um dia conheceu Pois Deus Somente é Deus Deus Somente é Deus Deus O meu amor O meu amor O meu universo E a voz da Crição Se engana por amor Não vou Somente é Deus Deus Somente é Deus Somente é Deus Eternamente Em nós Eu Te inspirar A alegria Te adorar Desejo Te exaltar A Deus Somente, somente a Deus Deus, somente a Deus O meu nome, o meu universo E a voz da criação Se ainda para a voz E o meu nome, somente a Deus Essa querendo usar as vozes, Deus, somente Deus, somente a Deus Domina o trono do universo Que a voz da criação Se erga para a dor E o meu nome, somente a Deus Que a voz da criação Se ainda para a voz E o meu nome, somente a Deus Somente a teu nome, Jesus Nós queremos glorificar somente a ti Amém Você pode sentar-se, querido Que o Senhor seja adorado Ele é digno de toda a honra Toda a glória E todo o louvor Queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Atos dos Apóstolos Capítulo 13 A partir do verso 13 Eu quero meditar nesta manhã Com os irmãos Duas coisinhas antes de meditarmos Lá na saída Existem dois displays Com vários folhetos evangelísticos E o nosso objetivo É que você possa pegar alguns deles Levar para alguém E compartilhar Aquilo que Deus tem feito na tua vida Com essa pessoa Eles estão lá para você Poder apanhar E compartilhar a sua fé com alguém Material muito bonito Muito bem feito E eu tenho certeza Que pode ser um instrumento Poderoso de Deus Nas suas mãos Como você mensageiro do Senhor E também recebi um recadinho aqui Como estas cestas são pesadas E talvez alguma célula Algum grupo Alguma pessoa Que adquiriu Essa cesta Tenha dificuldade De trazê-la aqui para a igreja Devido ao seu peso Então ali no balcão Da recepção No lugar da integração Não é o balcão da entrada É o da integração Nosso irmão Ismael Vai estar lá E ele vai Cadastrar Por exemplo A família Ou a célula Que precisa De ajuda Para transportar A sua cesta Para cá E aí então Ele se compromete Junto com os homens Da igreja A passarem Ali na sua célula Ou lá na sua casa E trazer a cesta básica Aqui para a igreja Porque eu sei Que ela é pesada E algumas pessoas Têm essa dificuldade De poder carregá-la Então lá na saída Você pode se cadastrar Atos 13 Versículos 13 a 52 Mas nós vamos começar Lendo os versículos 13 a 16 A Bíblia nos diz assim De Paphos Paulo e seus companheiros Navegaram para Perde Na Panfilha E João os deixou ali E voltou para Jerusalém De Perde Prosseguiram até Antioquia Da Psídia E no sábado Entraram na sinagoga E se assentaram E depois da leitura Da lei e dos profetas Os chefes da sinagoga Lhes mandaram dizer Irmãos Se vocês têm uma mensagem De encorajamento Para o povo Falem E pondo-se em pé Paulo fez sinal Com a mão e disse Israelitas e gentios Que temem a Deus Ouçam-me Senhor Dá-nos graça Nesta hora De tal maneira Que à medida Que estivemos Lendo a tua palavra E estudando O Senhor Aplique a tua palavra Aos nossos corações Como nós precisamos Da tua palavra E da tua voz Ecoando em nós Fala conosco Jesus É aquilo que oramos Amém Senhor E amém Bem Esta é a primeira viagem Missionária E a viagem Já estava Na ilha de Chipre Paulo Barnabé E João Marcos Pegaram um navio E foram Em direção A Perge Na Panfilha E tem aí Um mapa Não sei se você vai conseguir Enxergar O mapa Então eles estavam ali É Na ilha de Chipre E dali Do ponto 3 Que está ali No nosso mapa Pegaram um navio E foram até Perge E ali Perge João Marcos O autor do Evangelho De Marcos Ele Acha que é muito Pesado Esse negócio De ser missionário E desiste E ele então Retorna Para Jerusalém Isso vai gerar Uma confusão Lá na frente Entre Paulo E Barnabé E Paulo e Barnabé Sozinhos Então seguem A pé Ou algum Outro tipo De transporte Até Aquela cidade Que está ali Número 6 Antioquia Da Psídia Ali Eles seguem Uma certa Estratégia Uma estratégia Missionária Que vai se repetir Todas as vezes Que Paulo Barnabé Ou Paulo E os seus outros Companheiros Chegam Em uma nova cidade Eles procuram Um lugar de oração Ou uma sinagoga Um lugar onde os judeus Estariam reunidos E ali então Participam Do culto Judeu E num dado momento Como era costume Naquela época O ancião Da sinagoga Ele quando via Um convidado Uma pessoa Que vinha de fora E podia perceber Que essa pessoa Era um judeu Então ele dizia Olha meu irmão Você tem uma palavra Para nos dar Você tem alguma Mensagem Para nós Você que está viajando Que veio De Jerusalém Que veio de outro lugar Tem alguma mensagem Então ali Era o momento Paulo levantava E pregava O evangelho Essa era a sua Estratégia E Paulo então Usa Um sermão E na verdade Esse aqui é o primeiro Sermão do apóstolo Paulo Que a gente vai ter Transcrito Nas escrituras Sagradas E se a gente pudesse Dar um título Para o sermão De Paulo Seria A história Da salvação Ou as lições Da história Da salvação E de uma maneira Muito clara Paulo vai dizer Que salvação É um projeto Divino Que foi sendo Escrito ao longo Da história E que aquele Momento histórico Em que eles Estavam vivendo Era um momento De clímax Desse projeto Salvador de Deus Um clímax Que todo judeu Esperava A vinda Do Messias O salvador Prometido E ele então dizia Jesus Cristo É esse Messias O salvador Prometido E como prova De que ele É o Messias Ele foi morto Mas a morte Não o pôde deter E ele ressuscitou O terceiro dia E é por isso Que a gente pode Ter convicção De que o plano Salvador de Deus Foi concretizado Se a gente olhar Para toda essa história Que Paulo vai contar Ao longo Desses versículos Desde o verso 13 Até o verso 52 E a gente Comparar Com os ensinos De Jesus A gente vai perceber Que há um paralelo Muito interessante Há uma parábola Que Jesus contou Que é a parábola Do banquete E nessa parábola Jesus Disse que Houve uma festa De casamento E foram colocados Os convites Para a festa Do casamento E os convidados Não vieram E não entraram Na festa E não foram Participar Do casamento E então O dono Da festa Disse assim Olha Onde estão Os convidados Vocês distribuíram Os convites Ah Todos os convites Foram distribuídos Mas ninguém Quis vir Na festa Do casamento E então Ele disse A seus empregados Saiam pelas ruas Pelos valados Pelos campos Por todo lugar E todas as pessoas Que você encontrar Convidem Para a festa Do casamento E aí então Aqueles empregados Saem E começam A convidar E começa a chegar Muita gente Mas muita gente Para a festa Do casamento E a festa Então acontece E termina Essa história De Jesus Dizendo que Havia Uma pessoa Que atendeu O convite E que não Se vestiu Adequadamente Para o casamento E que esse Então Foi expulso Da festa Quando a gente Pega essa história Que Jesus Contou E compara Com o sermão De Pedro De Paulo Melhor dizendo A gente vai perceber Que Paulo Seguiu A estrutura Dessa história De Jesus E colocou Nessa história A história De Israel Um povo Que foi chamado Um povo Que foi escolhido Um povo Que foi Convidado A estar Na presença Do Messias E que não soube Entrar dentro Da festa E que agora As portas Estavam abertas Para que Todas as pessoas De todos os lugares Pudessem Conhecer A benção Da salvação Quando a gente Olha para esse Contexto Todo A gente vai descobrir Que o apóstolo Paulo tem Um cuidado Especial Em montar A estrutura Do seu sermão Tentando nos mostrar O que Impediu E o que Tem Impedido O povo Que foi Chamado Por Deus De tomar Parte Da benção Que Deus Preparou Para esse Povo E é sobre isso Que eu quero Falar hoje Com vocês Cada um De nós Que estamos Aqui De alguma Maneira Temos sido Chamados Por Deus De alguma Maneira Temos sido Convidados Pelo Espírito Santo Eu tenho Certeza Que você Não está Aqui Nesse domingo Que está Meio frio Meio estranho Por acaso Eu tenho Certeza Que algo Da graça De Deus Está acontecendo Na sua vida E de alguma Maneira Eu e você Fomos Convidados Por Deus Não apenas Para estar aqui Mas muito Mais do que Isso Fomos convidados Por Deus Para alguma Coisa Maior Uma Comunhão Profunda Com Ele E com o Seu Espírito Santo Há uma Benção De Deus Preparada Só para você Só para mim Algo que Deus Preparou Mas Há Algumas Coisas Que as Vezes Estão Acontecendo Na minha Vida E na sua Vida No meu Jeito De Viver E no seu Jeito De Viver Que se tornam Impedimentos Para que nós Alcancemos Tudo quanto Deus Tem preparado Para nós E eu queria Olhar para esse Sermão de Paulo E tentar Descobrir Quais são Os impedimentos Da história Da salvação Que talvez Estejam acontecendo Na minha vida E na sua vida Primeiro deles Eu vou encontrar Nos versículos 17 a 20 Onde a Bíblia Diz assim O Deus Do povo De Israel Escolheu Nossos Antepassados E exaltou O povo Durante a sua Permanência No Egito Com grande Poder Os fez sair Daquele País E os aturou No deserto Durante cerca De 40 Anos E ele Destruiu Sete Nações Em Canaã E deu a terra Delas Como herança Ao seu povo E tudo isso Levou cerca De 450 Anos Depois disso Ele lhes deu Juízes Até o tempo Do profeta Samuel Paulo vai lá Na história De Israel Fala do chamado Mas fala Dos impedimentos E cada um Daqueles judeus Que estava ali Podia saber E entender Muito simplesmente Do que Paulo estava falando Sabe por quê? Porque desde os primórdios Da história Da salvação A graça De Deus Foi revelada De muitas maneiras Diferentes E cheias De marcas De poder Cheias De marcas De misericórdia Cheias De marcas De graça E ele estava Dizendo Olha você Lembra? Lembra que O nosso pai Abraão Estava lá Em Ur dos Caldeus E de repente Deus falou Com ele E disse Olha Estou te chamando Eu tenho um propósito Para a tua vida Larga Tudo Na tua cidade Na tua terra E vai para onde Eu vou te mostrar E lá vai Abraão E foram os sinais De Deus A palavra de Deus A revelação De Deus Quem trouxe Abraão E ele vai dizer Olha Depois de Abraão Os seus filhos Eles puderam conhecer A mesma benção E mesmo Quando eles Erravam Deus Lhe dava Graça E aí Então Os irmãos De José O vendem Para o Egito E Deus Abençoa José E José Se torna O primeiro Ministro Do reino De faraó E ele diz Está vendo? Deus não somente Chamou Mas abençoou Protegeu Guardou Colocou A sua mão De graça Em tantas Circunstâncias E quando A história Muda E se esquecem Do que Deus Já havia feito No Egito E eles se tornam Escravos E parece ser O pior momento Da vida Da nação Deus intervém Poderosamente E os arranca De lá Com maravilhas Tremendas Milagres Mas a benção Da salvação Que tinha como Símbolo A terra Prometida Foi impedida De ser Derramada Sobre aquela Geração Por causa De uma Atitude Apesar De todos Os milagres Apesar De toda Manifestação Da graça Apesar De todo Chamado Aquele povo Guardava Dentro do coração Aquilo que eu vou Chamar De espírito De escravidão Atitude De escravo E aquela Atitude De escravo Dentro deles Os impediu De receber Bênçãos Maiores Deus havia Prometido Uma terra Que emana Leite e mel Mas aquela Geração Não pôde chegar lá Porque a bênção Foi impedida Por essa Atitude De escravidão Havia Três Coisas Na atitude De escravidão Que se Demonstravam E que Deus Não podia Abençoar A primeira Coisa Nessa atitude De escravidão E que atrapalha A vida Da gente E que atrapalha Espiritualmente E que atrapalha Deus derramar Bênçãos Chama-se Murmuração Um sentimento Que Deus Olha como Ingratidão E que se Revela Pela Reclamação Constante De tudo Quanto Deus Está Fazendo Aquele povo Perdeu A bênção Porque a atitude De escravidão Dentro deles Os fazia Ser Reclamões Você já conversou Com alguém Reclamão? Já? É agradável Conversar Com alguém Reclamão, né? Como é que a gente Fica? Reclama de tudo Da vida Da comida Dos parentes Do governo Se faz sol Se faz sol É porque Fez sol Se está chovendo É porque Está chovendo Já conversou Com alguém Assim? O que a gente tem vontade De fazer? Fala a verdade Hein? Qual é a vontade Que a gente tem Sair de perto E ir embora Não é? Eu quero dizer Para você Que Deus Também Não se agrada Quando nós Temos Essa atitude De escravidão Onde a gente Não pode Reconhecer O que Deus Está fazendo Quando a gente Lê a história De Israel E a história Da salvação A gente vai perceber Exatamente isso Eles estão No deserto Estão marchando Em direção A terra prometida Eles estão Indo em direção A uma bênção Muito maior No deserto Queridos Não dá para plantar Não dá para colher Não dá para a gente Ter uma fazenda No deserto Afinal de contas O deserto É só lugar de passagem É só lugar de viagem E nós estamos Indo para um lugar melhor Mas no meio do caminho Aquele povo Começou a dizer assim Ai que saudade Das cebolas Do Egito Tem gente que gosta De coisa estranha Ai que saudade Das cebolas Quando eu fui A palestina Eu entendi Esse negócio Porque no café Da manhã Lá Eles colocam Um monte de cebola Sabe aquela cebola roxa Não sei se você já viu Aquela bem forte Picada Para a pessoa Comer com pão Tem gente Que gosta De umas coisas Estranhas E lá eles estavam Dizendo Ai que saudade Da cebola E o outro Dizia Ai que saudade Dos pepinos Já viu Tem coisa Para tudo Gente E sabe O que acontecia Todo dia Todo dia Todo dia Chovia Pão do céu Todo dia Chovia Pão do céu Deus fazia Um milagre Todo dia Porque no deserto Não dava para plantar E não dava para colher Todo dia Eles saiam Na porta Da tenda Deles No deserto O chão Estava forrado De uma coisa Chamada Maná Que era alimento Que Deus Mandava Algo Sobrenatural Estava acontecendo E eles Reclamavam Até do pão Que caia do céu No meio do deserto Eles reclamavam Da água Que brotava Da rocha É interessante Porque De fato Eles só comiam Aquele alimento Era a ração De cada dia Mas Deus Estava dizendo Para eles Filhos Eu estou preparando Para você Uma terra Que mana Leite e mel Eu estou apontando Para você Algo muito maior E a gente tem que Atravessar Esse deserto Celebra comigo Os milagres As bênçãos As vitórias E enche o teu coração De esperança E fé Porque nós estamos Chegando lá Mas o espírito De escravidão Não permite A gente esperar Nada E a gente Começa a reclamar De tudo E de todos E Deus Olha para isso Como O cúmulo Da ingratidão Porque a gente Pisa Sobre milagres Porque o maná Estava no chão E a gente Não é capaz De perceber O Deus Dos milagres Cuidando da gente Sua família Já teve algum sonho Grande Que exigiu De vocês Algum tipo De sacrifício Eu me lembro Que quando Nós estávamos Sonhando Em comprar Uma casa Um apartamento Para morar A gente Reuniu Tudo Que podia Reunir E aí A gente Conseguiu Comprar Com a benção De Deus E aí A gente Não tinha Dinheiro Para fazer Os armários A gente Não tinha Dinheiro Para fazer As coisas Para que a casa Pudesse ficar Ajeitada E arrumada Eu me lembro Que a gente Conseguiu Ganhamos de presente Umas araras Dessas Que se colocam Em lojas E a gente Colocou Uma cortina Velha Cobrindo As roupas E penduramos Nas araras As nossas roupas Mas que alegria Foi Entrar Naquele lugar E saber Que a gente Ia passar Por um deserto Algum tempo Mas a gente Estava indo Para a terra prometida Que coisa Boa Eu não me lembro De nenhum dia Que a gente Estivesse reclamando Das araras Ou reclamando Porque não tinha Isso Não tinha Aquilo Porque nós Estávamos Celebrando O que Deus Estava nos dando Naqueles dias Meus queridos Muitas vezes Na nossa vida Nós estamos Perdendo Grandes bênçãos De Deus Porque Apesar De pisar Sobre os milagres A gente não é capaz De enxergar O Deus Dos milagres E aí a gente Começa a reclamar Da vida Das pessoas E não percebe A grande Poderosa Mão De Deus Que nos sustenta E que nos abençoa E que nos fortalece E começamos A reclamar 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 Aquele povo Reclamou Da comida Aquele povo Reclamou Dos líderes Que Deus Tinha colocado Aquele povo Reclamou Do caminho Aquele povo Reclamou Das leis Dos novos valores E por isso A murmuração Se tornou Um obstáculo Na vida Deles Assim como A murmuração Tantas vezes É um obstáculo Na vida De muitos Dos que Têm sido Chamados Por Deus Pois não Conseguem Perceber O amor De Deus A favor Deles Pois Sempre O lado Negro De todas As coisas É que fica Na mente E no coração Destas pessoas A murmuração Faz com que Essa pessoa Desenvolva Dentro de si Uma doença Uma desconfiança Mórbida E essa desconfiança Mórbida Controla A vida E essa desconfiança É direcionada Para com as pessoas Mesmo aquelas Que nos amam E as vezes Para com o próprio Deus A murmuração A murmuração Foi um dos impedimentos Da plenitude Da bênção De Deus Na vida De um povo Chamado E escolhido Por Deus E Paulo Estava dizendo Assim Olha Deus tem preparado Uma grande bênção Mas no passado Os nossos pais Perderam A bênção E no presente Os seus filhos Que somos nós Estamos perdendo A mesma E a maior De todas as bênçãos Da mesma maneira Segunda coisa Que faz parte Desse espírito De escravidão Que Paulo Está aqui desenvolvendo Foi A idolatria O espírito De escravidão Se revelou também Na idolatria Do povo E é interessante Como essas coisas São esquisitas Enquanto eles eram Escravos Eles adoravam A Jeová Mas quando eles Foram para o deserto E Moisés Subiu na montanha E demorou um tempo Um pouquinho maior Eles começaram A adorar Os deuses Do Egito Na verdade Eles fizeram Um sincretismo Religioso Eles pegaram O boi Um bezerro Que era o símbolo Do Deus Do Egito Cobriram de ouro E deram O nome De Jeová E nesse sincretismo Nessa mistura Do Deus egípcio Com o Deus deles Eles estavam Revelando Essa Desconfiança Esse medo Mas ao mesmo tempo Copiando Os modelos Daqueles que haviam Sido seus senhores É interessante É interessante isso Espírito de escravidão Espírito de escravidão Tem que se autoafirmar E para se autoafirmar Ele tem que parecer Com aquele que era Seu dono E então Ele copia O jeitão de ser E de adorar Que os seus antigos Donos tinham Para dizer Está vendo? Agora eu sou senhor E Deus está olhando Para aquele E diz assim Escuta Acorda Quem é que te libertou Do seu antigo senhor? Não fui eu Eu não sou O Deus De vocês Vocês não oravam Para mim antes O que tem a ver Esse boi Com esse negócio? Nada O que tem a ver Esse bezerro Com esse negócio? Nada Mas agora Agora eu sou livre E eu tenho que parecer Uma pessoa livre Então eu vou Copiar Os modelos Que estavam ao meu redor É interessante Porque a idolatria Vai se tornar um problema Na vida Dessa nação Por muitos anos E a idolatria É tudo o que Toma o lugar De Deus Em nossas vidas A Bíblia diz Por exemplo Que a avareza É a idolatria Mas não tem Nenhum ícone Mas toma o lugar De Deus No nosso coração Seja qual for A razão Que nos leve A colocar algo Ou alguém No lugar de Deus Em nossas vidas Em termos Em termos de atenção Tempo Oração Confiança Ou amor Isso vai fazer Com que as bênçãos De Deus Sejam impedidas Sobre nós E o pecado Da idolatria Permeia a história Da salvação E se torna O grande Impedimento Para que Deus Abençoe O povo Que um dia Ele chamou Para perto dele A necessidade De sentir O amargor Da idolatria Foi a maneira De Deus Trabalhar A idolatria Daquele povo É interessante O que Deus Manda Moisés Fazer Deus diz assim Para Moisés Olha Desce lá Porque esse povo Está adorando Um negócio estranho Lá Fizeram um bezerro Cobriram de ouro E estão me chamando Estão chamando Aquele bezerro De Jeová E aí então Moisés desce E ele fica irado Com aquilo E a Bíblia diz Que ele fica tão irado Que ele pega As tábuas da lei Que foram escritas Com o próprio Dedo de Deus Lança no chão Elas se partem E se quebram Como se O pacto E a aliança Tivesse sido Quebrado E que aquele povo Não estava percebendo Que aquele pacto Aquela aliança Se partira Por causa Desse sentimento De querer Ser parecido Com aqueles Que eram Seus senhores E aí Deus diz Para Moisés O seguinte Olha Pega o bezerro De ouro E mói O bezerro De ouro Mói Para virar Poeira E aí Vai lá Moisés E mói Aí ele diz Assim Agora pega Esse pó E joga na água Que eles vão beber De tal maneira Que eles sintam O gosto Amargo Da idolatria O que a Bíblia Está me ensinando É que toda vez Que você coloca Algo Ou alguém Um sentimento Bom Ou um sentimento Ruim Que consome Você por dentro E que te afasta Do Deus Verdadeiro Você vai sentir Você vai sentir O amargo Da vida Na sua boca E olha Para a tua vida Você vai perceber Isso Quantas vezes A gente está sentindo Um gosto amargo Ruim Que está lá Consumindo a gente Por dentro E Deus está dizendo Filho Presta atenção Toda vez Toda vez Que você imagina Que pode ser Algo tão bom Mas me deixa de lado Por alguma coisa Ou por alguém A tua vida Fica amarga Porque o sabor Da vida Queridos Não está nas coisas Que a gente Possa fazer Nem nas coisas Que a gente Possa comprar Nem nas pessoas Que a gente Possa envolver O sabor Da vida Está numa relação Profunda Direta Tremenda Com um Deus Todo poderoso E tem muita gente Sentindo o gosto amargo Todo tempo Todo tempo Porque não é capaz De perceber Que há um Deus Todo poderoso Que nos chamou Para uma intimidade Profunda com Ele E que nos leva Dia a dia Na direção Da promessa E que mesmo Que a gente Tenha que passar Uns dias No deserto Porque o deserto É sempre O lugar de transição Não é o lugar Para morar Da eterna E mesmo E mesmo que Alguns sacrifícios Existam Na nossa vida Para construir Os nossos sonhos Isso não pode Roubar de nós A alegria E o prazer De sentir O Deus salvador Andando conosco Todos os dias Terceira atitude De escravidão Que esse povo vivia A Bíblia chama De falta de fé Dois anos Dois anos Dois anos Do deserto E Deus Coloca aquele povo Diante da terra prometida Dois anos Esse povo murmurando Dois anos Esse povo Fazendo esse Biserro de ouro Dois anos Deus Derramando milagre Todo dia Dois anos Aquele povo Não entendendo A vontade de Deus Mas Deus Cumpre a sua promessa E coloca aquele povo Na porta Da terra prometida E eles olham A terra E eles então Mandam Os espias Dois espiões Para andarem Pela terra Fazerem mapas Da terra E poderem voltar Para que eles pudessem Determinar O caminho Da conquista E aqueles espiões Voltam Com coisas tremendas Eles trazem Comida da terra E trazem Cachos de uvas Imensos E trazem Notícias De cidades Construídas E trazem Notícias Dizendo Olha A terra É melhor Do que Deus Tinha dito Olha só Mas eles trazem Uma semente A semente Da falta de fé E aí Quando eles chegam Os doze espiões Dez deles Começam a chorar Olha só Que coisa Terrível Eles estão lá Com as provas De que Deus Não mentiu O fruto Daquela terra Abençoada E eles começam A chorar E aí o povo Olha aquilo Fica admirado Contente E eles dizem assim Mas por que Vocês estão chorando E aí um deles Pega um bebezinho No colo E começa a chorar Em cima do bebê Ele diz assim Mas por que Você está chorando Sobre o meu filho Ele diz assim Porque naquela terra Tem gigantes E tem cidades Com muros de pedra E nós atravessamos Esse duro Deserto Esses dois anos Para que os nossos Filhinhos Morressem Na terra Que Deus prometeu Que nos daria E aí Aquela murmuração Aquele desânimo E de repente Está todo mundo Chorando Você já viu Que coisa interessante Você já viu Alguém chorar Perto de você O que que acontece A gente chora Junto né Alguém começa A chorar E você vê O homem E você diz Não estou entendendo nada O que que está acontecendo Com você E eu comecei a chorar Aqui e outro Chora ali Todo mundo chorando Aí foi assim Todo o povo chorando E aí todo mundo Pegava o seu filhinho No colo E dizia Nós vamos morrer Agora Nós vamos morrer E gente Eles estavam trazendo Tudo quanto Deus Tinha falado Que tinha naquela terra Deus olha para aquilo E diz assim Moisés Diz para aquele povo Voltar para o deserto E aí Moisés Chega para eles E diz assim Gente Vocês não querem a terra Deus mandou a gente Voltar para o deserto Ele dizia Não Nós queremos a terra Eu fico pensando Mas que coisa complicada É a cabeça do homem Né Acho que nem Deus consegue Né Aguentar as vezes Falando sério Não Nós vamos Agora nós vamos Para o que está E aí Moisés Dizia assim Olha A coisa não funciona assim Vocês Não creem Que Deus Possa abençoar Mesmo tendo visto O mar vermelho Se abrir Mesmo tendo visto Todas as pragas Do Egito Mesmo tendo visto O maior exército Do mundo Sucumbir Nas mãos Do Todo Poderoso Sem que vocês Tivessem uma espada Porque um escravo Não tem espada E vocês Não foram capazes De crer Que Deus Trouxe vocês Para uma benção Maior Mesmo que no meio Da conquista Vocês tenham Que enfrentar Os gigantes Então vocês Vão perder A benção Meus queridos Na história Da salvação Nessa Primeira Parte Da história Se a gente Pudesse Descrever Essa história Como Um trem Que tem Várias estações A percorrer E a gente Está na primeira Estação Dessa história Três coisas Atrapalharam O povo De Deus De receber A benção Que Deus Tinha prometido Murmuração 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 Idolatria Quando a gente Substitui No coração Da gente Deus Por algo Alguma coisa Ou alguém E falta de fé Quando a gente Não é capaz De entender Que Deus É bom A falta de fé É uma desconfiança Da bondade De Deus É como se a gente Dissesse assim Deus Será que o Senhor Vai fazer o bem Mesmo na minha vida Será que o Senhor Vai intervir E aí Nós não somos capazes De crer Nas promessas De Deus E nem de confiar Nos seus medos E aí nós não Ouvimos Muitos A salvação A Bíblia diz É a obra Da fé Não é algo Que eu possa Construir Com as minhas mãos É um dom De Deus E toda vez Que Deus Possa nos dar É um presente Mas que eu tenho Que receber Pela fé Hoje Eu iria Para você A lançar Fora Do coração O espírito De escravidão Pedir perdão A Deus Pela murmuração Por reclamar Tanto E não perceber Os milagres De Deus Há um hino Antigo Que diz Conta as bênçãos Conta Quantas são E ficará Surpreso De ver Tudo Quanto Deus Está fazendo Gente Deus está agindo Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Para abençoar você De muitas maneiras Eu não quero dizer Para você Que não exista Deserto Eu não quero dizer Para você Que não exista Batalha Luta Eu não quero dizer Para você Que não existe Confrontos Na nossa vida Mas o que eu quero dizer Para você É que Deus É Por nós E que se for Preciso fazer Chover Pão do céu Ele faz Eu não quero dizer Que você vai ter A cebola E o pepino No armário Mas o maná De Deus Vai estar Lá Na tua Porta E que não adianta Você querer copiar O jeito E o método Dos outros Porque eles Porque eles Não funcionam Para nós Aquilo que prestava Para os egípcios Deus estava dizendo Não presta Para o meu povo Para com isso Para de colocar A tua confiança Em pessoas Em coisas Em metodologias Em lugares Em instituições Confia em mim Eu sou o teu Deus E não adianta Querer Colocar o meu nome Nessas coisas Porque eu Não Compactuo Com elas O que eu quero Meu filho Que você aprenda A andar por fé Por fé Numa crença Santa De que eu sou bom De que eu me interesso Por você E que as minhas promessas São verdadeiras E santas E aí A gente passa Pela primeira estação Nessa jornada Bonita Da história Da história Da história Da nossa vida Que Deus está escrevendo Conosco Que se chama Salvação Eu hoje Vim aqui Para desafiar você A jogar fora O espírito De escravidão A pedir perdão A Deus Pela tua Murmuração A pedir perdão A Deus Por estar Confiando Confiando mais Davi E disse Davi Veste a minha armadura Armadura do rei Toma minha espada E enfrenta o gigante E a Bíblia diz Que Davi Não sabia andar Com aquela armadura Ele cambaleava Pelo caminho Porque a confiança De Davi E a vitória De Davi Não estava na espada E nem na armadura A confiança De Davi Estava no nome Do todo poderoso E a vitória Só vem Em nome De Jesus Esse é o caminho E aí Ele pega Cinco pedrinhas E uma funda Um estilingue Daquele tempo O gigante Olha para ele E diz assim Está pensando Que eu sou cachorro? Você quer me matar Com pedra e pau? Você é louco Vou cortar A tua cabeça E sempre os gigantes Vão nos ofender Gente E vão dizer Que vão cortar A nossa cabeça E era por isso Que o povo de Israel Outra vez Estava perdendo a benção Estava em cima Da colina Olhando para o gigante E chorando E aí Um garoto vai lá Com cinco pedrinhas E uma funda E diz Não Você não vai cortar A minha cabeça Eu vou cortar A tua cabeça Porque essa batalha Não é minha Eu vim aqui Em nome do Senhor Dos exércitos Não importa Se eu tenho espada Ou se eu tenho armadura Eu vim aqui Em nome do Senhor Dos exércitos Em nome de Jesus Povo de Deus Que aqui está Chamados do Senhor Está na hora De confessar A murmuração Para de reclamar Começa a ser agradecido Você vai ver O que vai acontecer Na tua vida Povo de Deus Para de confiar Naquilo que não tem poder Os homens Não tem poder As instituições Não tem poder Os métodos Não são aquilo Que fazem a diferença Confia no Senhor Confia no Senhor Na força do poder Dele Pela fé Veja os gigantes Caírem Pela fé Coloca o teu pé Na terra Que Deus prometeu Para você Pela fé Eu queria orar Hoje com você Com pessoas Que o Espírito Santo De Deus Está falando E Deus Está dizendo o seguinte Para você Filho Eu tenho uma bênção Para você Uma bênção Maior do que você Pode imaginar Eu chamo essa bênção De salvação Um processo Na história Da tua vida Onde eu vou escrever Com a minha mão A tua história Mas joga fora Essas coisas Porque essas três coisas Que eu falei aqui Se tornam um impedimento E Deus não consegue Escrever no teu coração Porque você Endurece o teu coração Se você é essa pessoa A quem o Espírito Santo Está falando hoje Eu queria muito Orar com você É uma oração De confissão Senhor me perdoa Pela minha murmuração Senhor Me perdoa Porque a minha confiança Tem estado No lugar errado Nas pessoas erradas E nas coisas Que não tem poder Para abençoar E hoje Eu quero colocar Minha fé E minha esperança Só No Senhor Tem gigantes Tem cidades muradas Não há problema Porque o Senhor Não precisa Nem das pedras E nem das ferramentas Dos mais poderosos exércitos O Senhor só precisa De uma palavra De benção E essa palavra De benção É o que me basta Se você quer orar Essa oração Junto comigo De confissão E de busca Sai aí do teu lugar Vem pra cá A gente vai orar juntos Aqui Vai deixando o teu lugar Vem pra cá E a gente vai estar Orando juntos E a gente vai pedir A graça de Deus E a benção de Deus Sobre as nossas vidas Uma confiança Na graça No poder Do Senhor Que nos salva Nossa esperança Não está em carros E nem em cavalos Nem em pessoas Nem em instituições A nossa confiança Está no Deus Todo-Poderoso Senhor da nossa vida Os nossos lábios Vão adorar Deus pelo maná E vão parar De chorar Por causa da cebola E o nosso coração Vai poder tirar O amar Que sempre vai gerar Na nossa vida Aquilo que substitui A Deus No nosso coração Se o Espírito de Deus Está falando com você Vem pra cá Vamos orar juntos A gente vai falar com o Pai E Ele é poderoso E a gente vai confiar Na graça dEle No poder dEle Na sabedoria dEle Que a gente vai Descansar Nas mãos Do Todo-Poderoso Vem pra cá Em nome de Jesus Vem Vem rápido Vem pra cá A gente vai orar juntos Uma oração de confissão Uma oração de entrega Uma oração de busca Uma oração de adoração E de louvor Uma oração de salvação Porque é assim que Deus escreve A nossa história de salvação Quero orar com você Coloca pra Deus agora Nas tuas palavras Teu pedido de perdão Pela murmuração E se você pode perceber Algum tipo de maná de Deus Na tua vida Piz pra Ele Perdão Senhor Porque o teu maná tem vindo O maná O maná é o suprimento Ração do dia Obrigado Pai Porque a ração do dia veio Eu não estou ainda na terra Que emana leite e mel Estou no deserto Mas obrigado pelo maná Se você identifica aí No teu coração Coisas Pessoas Em quem você tem colocado A tua confiança E que estão Tomando o lugar Do Todo-Poderoso E estão dando Esse gosto amargo Aí na tua boca Confessa isso pra Jesus Diz Jesus Não vou Colocar Mais a minha Confiança E diz o nome Nisso Naquilo Naquilo outro Naquilo outro Não adianta Deus Porque cada vez Que eu coloco Essa confiança Só o gosto amargo Vem na minha boca Mais nada E afirma Tua fé Hoje Jesus Se tiver Que enfrentar Gigantes Só com pedrinha Eu vou Enfrentá-los No nome Do Todo-Poderoso Tu és A minha salvação Senhor Jesus Aqui tem um povo Diante do Senhor Que o Senhor Conhece a história Que o Senhor Conhece o nome Que o Senhor Conhece a vida Que o Senhor Conhece os sentimentos Alguns deles Senhor Estão no deserto Outros estão lutando Já com gigantes E eles estão Senhor Quebrados Doídos Machucados Arrebentados Desesperançados O que eu quero te pedir Pai Assim como Um papai Abraça um filho Chorando No meio da noite Porque tem medo Do escuro Assim como Uma mamãe Enxuga as lágrimas Da sua filhinha Que tem medo Medo Quem sabe De um animal Imaginário Da sua mente Uma besta Feroz Que nesta hora O Senhor Abrace Cada um Dos seus filhos E o Senhor Revele o poder Do teu amor Poder que restaura Poder que transforma Poder Senhor Que entra no meio Das circunstâncias Poder que nos levanta Poder que nos Reaviva E eu te peço E eu te peço Em nome de Jesus Que todo o amargo Que está aí dentro Saia em nome De Jesus E que nasça Amor Esperança E fé Porque esses são Os sentimentos Que procedem Do Senhor E que nestas vidas A bênção Do Senhor Se revele E que eles Possam ver No maná No mar Que se abre Na terra Que emana Leite e mel A bênção Do Senhor Oh Pai Se possível Encurta o tempo Do deserto Permita que eles Cheguem na terra Prometida Senhor Se possível Pai Encurta o tempo Dos confrontos E dá-lhes vitória Em nome de Jesus E que enquanto Eles estiverem caminhando Eles aprendam Com o Senhor Na vida O sentido Prático Da salvação Deus Conosco Todos os dias Em todas as circunstâncias Para todos os momentos Por isso Pai Revela Tua glória E abençoa É aquilo que oramos Em nome De Jesus Amém E amém Amém Levanta Levanta Suspira E olha para cima Viu Olha para cima Para o autor E consumador Da sua fé Que tem nome Jesus Cristo Vai com ele Convido todos A ficarem em pé Dar a mão Para quem está perto De você E a gente terminar Esse culto Adorando o Senhor Bem dizendo Aquele que é A nossa salvação Em todas as circunstâncias Ele é digno Desse louvor A ti nos rendemos Com tudo o que temos Os conceitos O corpo A emoção A esperança O temor E a razão Reconhecemos Reconhecemos Que somos frágeis É pequeno Nosso entender Limitado Limitado A nossa Visão Mas tu Jesus Mas tu És justo Eterno Inmortável Tua promessa É firme Que é Que somos frágeis É Tua promessa Música E o que o Que somos frágeis Infinito ao aval do banheiro Tu és o Deus que nos sente na vida Que plenifica a alma falida A fonte de alma que nos assina Dependemos de Ti, ó Senhor Dependemos de Ti Dependemos de Ti, ó Senhor Última vez Dependemos de Ti, ó Senhor Nós vamos orar encerrando Mas eu queria convidar você a participar dessa festa Que é o dia da primícia A gente está dizendo que as células estão aqui Arrecadando esses alimentos e trazendo pra cá Mas se você não participa de células Mas o Senhor tem te abençoado Ainda que você não participe Meu convite é Vai lá participar Claro Vai participar da bênção Que é uma reunião de células Cada semana Mas você pode participar aqui também Dessa oportunidade de abençoar pessoas Trazendo um pouco daquilo que Deus tem dado pra você Então, hoje à noite a gente tem essa oportunidade Se você não pode trazer a cesta Mas pode trazer um quilo de alimento Vem pra cá E coloca nas mãos do Senhor Porque Ele multiplica E Ele abençoa a gente Ele abençoa pessoas Então, hoje à noite é uma oportunidade De você participar como igreja Junto comigo Do dia das primícias E que Deus abençoe a sua vida Amém? Vamos orar? Feche seus olhos Pai querido, obrigado Obrigado porque enquanto nós Nos reunimos aqui Pra celebrar o Senhor O Senhor é quem nos dá os presentes E a gente sai com a vida Cheia da graça Cheia do renovo do Senhor Ó Deus, e assim nós queremos prosseguir o nosso dia Senhor, acompanhados por Ti Liderados pelo Senhor Agraciados pelo Senhor Mas queremos nos comprometer Em continuar sendo instrumentos Da graça do Senhor nessa terra Por isso, aceita as nossas primícias E nos traz nesta noite Pra celebrar o Senhor E pra honrar mais uma vez o Senhor Também com as nossas primícias, Pai Porque o Senhor é dono de tudo e de todos De tudo o que temos Tudo é Teu, tudo é pro Senhor Pai, traz-nos aqui pra Te honrar mais uma vez Nesta noite Mas vai Senhor Conosco onde estamos E que a graça e a paz do Senhor Estejam com cada um dos que estão aqui Que são Teus filhos Mas que também esteja com todo o Teu povo Aqueles que não estão nesta manhã Mas com todo o Teu povo Membro dessa igreja Com todo o Teu povo espalhado na face da terra E que essa graça e essa paz se multipliquem Pra hoje e pra amanhã Mas pra cada dia da nossa vida E pra todos sempre Assim oramos Amém E amém Que Deus te abençoe Vai na paz do Senhor Nós temos um encontro Hoje à noite 19 horas Traz o Teu melhor Traz a Tua vida E traz as primícias Pra gente celebrar o Senhor Deus abençoe A sua vida, querido Amém A sua vida, querido 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 Tchau, valeu, hein? Tchau, valeu, hein? Tchau, valeu, hein? Tchau, valeu, hein? Tchau, valeu, hein?